Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui ao nosso programa. Esse programa hoje é para a criançada, para os adolescentes e para os pais também. Criança com agenda de adulto pode acabar com doenças e problemas de adulto, sabia? Por isso é sempre bom os pais se manterem atentos para evitar o pior. Caso isso aconteça, antes de reduzir as atividades ou entupir os pequenos de medicamentos indicados teoricamente para gente grande, os pais podem recorrer a soluções alternativas, como a ioga, por exemplo. No programa de hoje eu converso com a Anne Arbatman. Há três anos ela pratica ioga e vai nos contar o que isso mudou na vida dela. Também a Simone Arbatman, que é a mãe da Anne, e com a instrutora, a Júlia Signer, que veio para nos explicar como a modalidade pode interferir na vida aí da moçadinha. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas aqui ao nosso programa, viu? Muito obrigada. Vamos começar com você? Vamos lá. Júlia, você que dá aula para crianças, adolescentes, pessoas mais velhas. A ioga é abraçada por todas as idades, né? Todas as idades. A criança pode começar a praticar com três anos e só antes de morrer que para, assim, né? E qual que é o maior benefício disso? Começar cedo? O maior benefício é que você tem um desenvolvimento completo de todos os setores. Então você tem um desenvolvimento melhor do corpo físico, do sistema nervoso, do aparelho cognitivo. Você tem um melhor desenvolvimento dos órgãos. Você tem uma saúde que se mantém. Você acha que uma criança, por exemplo, que a gente perceba desde cedo, que é uma criança muito... com adrenalina muito alta, muito estressada ou muito agitada, essa é uma criança bem indicada para ir praticar ioga? Essa é uma criança bem indicada como qualquer outra criança. Mas uma criança que tem um desequilíbrio emocional, que gera isso, da adrenalina muito agitada, na ioga ela vai conseguir se acalmar um pouco, ela vai conseguir equilibrar o quadro hormonal dela. Entendi. E isso serve, o que você está falando de criança, para adulto também. Ou seja, independente da idade, sei lá, eu tenho 40, 50 anos, nunca pratiquei. Se de repente quiser começar porque estou me sentindo muito agitada, com a vida muito atribulada, para ter essa calma, essa coisa da mente, do espiritual muito ligado, eu posso? Pode, não existe idade limite para se começar. É claro que quando se começa mais nova, que nem a Anne, por exemplo, começou com 9 anos, vai ser muito mais fácil. Vai ser mais fácil fazer os movimentos, vai ser mais fácil conhecer ela mesmo, né? Mas se a pessoa tem 40, 50 anos e quer começar a praticar, não tem nenhum problema. Ela tem que saber que tem que ter um pouquinho de paciência. A gente começa a perceber os resultados depois de quanto tempo? Depois de 1 a 3 meses e depois de 1 ano de prática, a pessoa já está bem melhor do que estava, do que quando começou. Você fala nos movimentos físicos ou no mental, no espiritual? No mental, no espiritual, né? Então de 1 mês o alongamento já melhora um pouco, com 3 meses a força já está mais estável, mais uma calma, uma serenidade. Viver a vida de uma maneira mais confortável e feliz é depois de 6 meses, um ano que ela vai conseguir realmente perceber uma diferença notável e durável, né? Porque não é uma coisa que termina assim. Por exemplo, quando a gente sai de férias e não está praticando, a alegria permanece, o estado de calma permanece. Então é uma coisa que demora muito tempo para se construir, mas fica sólida e fixa para sempre na pessoa. Ai que bom! Bom, a Anny tem 12 anos, começou há 3 anos, é isso Anny? É, isso. Por que que você começou a fazer ioga? Bom, eu tinha, assim, eu era um pouquinho, eu era um pouco explosiva. Eu ainda sou mais ou menos, mas... Você era uma criança muito agitada, nervosinha? Não, explosiva, tipo, eu dava uns surtos de raiva e quando algo acontecia que eu não gostava. Aí tua mãe te indicou? Não, daí a minha mãe, que ela fazia ioga, me levou para uma aula de meditação e daí eu gostei e resolvi começar a fazer ioga com ela. A Simone é a mãe da Anny, tudo bem Simone? Tudo bem. Você faz há quanto tempo? 4 anos, mais ou menos. E você, assim, percebeu pelo comportamento dela que seria interessante fazer? Então, a ioga te dá um equilíbrio muito grande, né? E que eu senti muito isso na minha vida e eu queria dar esse presente para ela se ela tivesse afim de estar participando dessas aulas. Você começou depois também, né? Não é uma coisa que vem da tua vida toda. Você começou, você disse agora há 4 anos, de 4 anos para cá. Isso, já tinha mais de 40 e comecei. O que que você sentiu? Então, você então é uma pessoa super indicada para contar para a gente o que que você sentiu quando começou a fazer. Então, a grande diferença é que, assim, o plus mesmo é que os pensamentos param. Sabe aquela coisa de cabeça pensando o tempo inteiro milhões de coisas e te levando para a direção da tristeza, uma hora da alegria, outra hora, tudo, você equilibra as suas emoções. Entendi. E isso você acha que é uma coisa que vem, veio para você logo quando você começou a fazer ou é uma coisa que vem depois, que nem ela diz, depois de um ano e que a gente fica bem legal, assim, para conseguir isso? Então, você já começa a sentir, logo que você começa a praticar, você já começa a sentir. Algumas diferenças. Algumas diferenças. E aí, mas vai adquirindo cada vez mais, né? Hoje, por exemplo, quando você passa por uma situação que te desagrade, sei lá, por um problema momentâneo ou por aquelas coisinhas do dia a dia que deixam a gente doida, como que é, como que você coloca a prática da yoga no problema? Como funciona? Então, essas coisinhas do dia a dia, hoje em dia, são muito difíceis de me pegarem emocionalmente. É. Elas acontecem, eu observo, mas elas não me afetam emocionalmente. Você faz resolver o que dá. É assim mesmo? É assim mesmo. Porque o que acontece é assim, a gente tem a nossa noção de eu. Então, por exemplo, agora eu estou aqui falando com você, você está falando comigo, elas estão falando, então você se reconhece falando, né? Então, esse é o nosso eu. Quando acontecem coisas no nosso cotidiano, é como se o nosso eu ficasse perdido pulando de um lugar para o outro, né? Então, o nosso eu está muito vinculado às coisas que a gente escuta, a como a gente dormiu, ao que a gente comeu, as coisas que estão acontecendo na nossa vida, se a gente está feliz ou se a gente está triste. Então, o nosso eu fica assim, patinando em tudo que acontece. Quando você é um praticante de yoga, você não fica mais patinando, porque o seu eu está sediado na sua consciência, que é um espaço interno de bem-aventurança, que não existem pensamentos. Então, é como se você ficasse o tempo inteiro sentadinha ali, na bem-aventurança, as coisas acontecem e é como se você tivesse um tempo para lidar com elas. Então, elas não te atropelam. Acontece um problema, você entende o que é o problema, você não reage, né? Então, vamos supor, alguém te corta no trânsito. É um problema minúsculo, mas que muita gente fica muito nervosa. Muito nervoso, é. Então, alguém te corta no trânsito. Quando você é um praticante de yoga, você entende que, primeiro, não tem nada a ver com você, né? A pessoa foi lá e cortou o seu carro, né? Então, você não vai levar já para o lado pessoal, ou seja, não vai ficar irritado com a pessoa. E depois você vai entender que a outra pessoa com certeza está nervosa, com certeza está estressada. Daí você fala, bom, espero que ele fique melhor. Nem surge a raiva, a irritação. Esse tipo de reação é por causa que o seu eu está muito conectado ao cotidiano mesmo. Quando você cede o seu eu na consciência, esse tipo de coisa não acontece mais. E para você decidir algumas coisas? Por exemplo, eu falo assim, gente, como a gente tem que decidir coisa na vida, né? Todo dia você tem que ficar decidindo o tempo inteiro. É isso e aquilo, vou ali, não vou, compro isso, compro aquilo, faço aquilo. É o tempo todo na vida da gente, a gente decidindo as coisas. Principalmente quando você tem uma vida em que você é, sei lá, piloto aí do teu avião. Isso ajuda em que sentido? Ajuda em você conseguir ponderar as alternativas que você tem sem ficar afoita em cima de querer resolver na hora. Então, às vezes, ah, você vai, vamos supor, você vai num restaurante, decisão de que prato vou comer, né? E daí você já fica tentando ver o que o outro vai comer, se você comer aquilo vai fazer bem ou não, e daí você já decide de qualquer jeito, né? Quando você tem um tempo, é como se você adquirisse um outro tempo interno. E daí você tem mais tempo, por mais que sejam só cinco minutos, como a sua mente não está disparada de pensamento, você tem mais tempo para poder conseguir ponderar as coisas com calma e ter uma boa decisão. Porque a sua concentração está completamente no momento presente. Você não fica pensando o que você vai fazer depois do restaurante, o que você fez antes do restaurante, o problema. Você consegue estar ali e apreciar aquele momento. Então, isso faz com que a decisão seja precisa. Bom, nós vamos fazer um intervalo rapidinho, vou pedir licença para vocês. Na volta, nós vamos, inclusive, tentar fazer aqui um método, né? Uma meditação. Um dos métodos aí da yoga para ver se a gente consegue, né? Como é que você falou que o que a gente vai fazer? Da alegria, não? A gente vai fazer estimular a nossa alegria. Estimular a nossa alegria. A diferença de pilates e yoga. Muita gente acha que é a mesma coisa. São exercícios parecidos que trazem o mesmo resultado. E é bem diferente, na verdade, né? É bem diferente. O foco do pilates é muito medicinal. É muito voltado só para o corpo. Fortalecer o corpo, a musculatura, a coluna. Isso. Geralmente, quem tem muita dor na coluna, quem tem algum problema no joelho, né? Ou algum músculo, alguma outra parte do corpo que doa, vai fazer pilates e resolve. Agora, quem quer um pouco mais, não vai conseguir ficar satisfeito com pilates e vai ter que ir para a yoga. Porque a yoga, além do corpo, vai trabalhar a nossa energia, que são nossas sensações e nossas emoções. E a nossa mente, né? Que é tão problemática nos dias de hoje, né? Que cria tanta coisa, né? Porque também, assim, vamos supor, a gente vai... Está vendo TV agora, né? Tem muita informação, né? Às vezes a pessoa fica mudando o canal, daí tem muita informação que vem, né? Tem uma dificuldade de ficar parado, escutar, né? Ou se não anda na rua, aquele monte de propaganda, um monte de gente falando, aí celular que não para de tocar. Então, são muitos estímulos, né? E tudo para a mente, né? Então, se não toma alguma coisa para a mente, realmente é muito difícil ser feliz. Bom, vamos fazer, então, um exercício? Vamos fazer um exercício. Vamos lá, comanda agora, fica à vontade. Eu vou pedir para todo mundo ficar reto. Agora, eu vou querer que a N monte um lótus. Esse. Ai, tchau. Esse. Então, essa é a postura do lótus, que ela está, que eu estou, né? Agora, todo mundo fica com a coluna reta. Quem está com a perna cruzada, eu vou pedir para ficar com a perna junta. Descruza, né? Vamos esticar todo mundo o braço lá para cima. Alonga bem o braço. E, sem mover a coluna, relaxa a mão e coloca lá no joelho. Isso. Agora, a gente vai fechar os olhos e vai respirar fundo. Três vezes. Respira. E solta pelo nariz. Inspira. E expira. Inspira. E expira. Isso. Agora, a gente vai imaginar que tem uma esfera de luz no nosso coração. Uma luz bem luminosa, branco arco-íris, no nosso coração. Um círculo de luz. E a gente vai inspirar, se conectar com esse círculo. E quando a gente expirar, a gente vai expandir esse círculo, como se a gente colorisse nosso corpo inteiro. E vamos fazer isso algumas vezes. A gente inspira, se conecta com o círculo. E expira, expande o círculo para todo o corpo. E mais um pouquinho. Inspira, conecta com o círculo. E expira, expande o círculo. Isso. Isso. Agora, a gente mantém os olhos fechados e procura lá no nosso centro do peito, lá no nosso coração, um espaço muito grande e muito amplo e alegre. Vamos tentar se conectar com esse lugar. Pode acontecer de você sentir uma vibração, principalmente se você for criança, que sente as coisas mais fáceis. Se esse lugar estiver apertado ou escuro, você tenta ir um pouquinho mais profundo, que existe um lugar que é bem amplo. E você tenta se conectar aí. E aí você traz um leve sorriso, mesmo que seja forçado para os seus lábios. Isso. Inspira, expira e abre os olhos. É bom mesmo, né? Não é? É. Olha só. Que bom. Dá uma pá. É verdade, né? Né? Sempre peço para a gente trazer essas pautas no programa, que eu acho que são muito importantes para quem está em casa, para que possa ficar mais íntima do assunto, né? Porque a gente fala, vou fazer ioga. Mas e aí? Como é que é isso mesmo? Então, eu acho que é muito importante ter essa consciência, né? De que a gente está trabalhando um pouco o lado espiritual, o lado mental. Não é só academia para ficar com o corpo bonito, né? Tem outras coisas que merecem muito cuidado. Mas acontece também do corpo ficar bonito, né? Ainda bem, né? É uma consequência natural. Você pode fazer algum exercício junto com a Anne? Só para mostrar para a gente? Sim. Só para a gente ver. Vamos fazer um yantra, que chama diamante. Tá. Vamos fazer desde o começo. Vamos lá para o chão. Sempre. Elas vão fazer um exercício. Agora, um dos exercícios da ioga. Inspira. Expira. Inspira. Nossa, que alongamento que você tem, meu bem. Que bacana. Anos de prática. Você pratica há quanto tempo? Eu pratico há 13 anos. Nossa, é muito legal. Todos os dias. Bom, queria que vocês fizessem uma consideração final, que nós estamos chegando ao finalzinho do programa. Simone, você que está fazendo, né? Há menos tempo, mas que já está sentindo há 4 anos toda essa melhora, levou tua filha. Quem está em casa e, de repente, está passando, às vezes, por algum momento, ou com um filho, ou para si mesmo, né? Querendo uma coisa nova. Cuidar mais, equilibrar mais um pouco. Eu queria que você falasse alguma coisa para essas pessoas, da tua experiência. Então, é uma boa forma que você tem para evitar qualquer tipo de medicamento, sabe? As pessoas, hoje em dia, têm que tomar remédio para dormir, remédio para acordar. Eu não tomo nada disso. Dorme bem. Dormo bem. Passa o dia tranquilo. E, além de trabalhar esse lado, tem a parte do corpo. Porque eu gosto muito de esporte, né? Então, te ajuda no alongamento, te ajuda na postura. A ficar com o corpo bonito também, né? E você, Anny? Está gostando? Vai continuar, então, a fazer? Você gosta de praticar esporte? Não muito. Gosta mais da yoga? É, na verdade, eu não gosto muito de esporte coletivo. Eu não me dou muito bem. Yoga você faz sozinha? É. Eu gosto um pouco de tênis, eu acho, mas acho que é um dos únicos esportes. Mas vai continuar na yoga, né? É, claro. Que bom, que bom, viu? E você, Júlia, para a gente finalizar, queria que você deixasse também uma consideração final aí sobre o assunto. A yoga, ela é uma prática que ela realmente precisa ser feita para ser compreendida, né? Então, você viu, a gente fez aqui um exercício, daí você compreendeu um pouco mais profundo. Então, eu vou deixar um convite, né? Para quem estiver ouvindo agora e quiser praticar, pode ir lá na nossa escola, que é o Lotus Urbano. Então, aí encontra na internet, né? Lotusurbano.com.br E quem está ouvindo o programa pode ligar e falar, olha, eu ouvi o programa, pode mandar um e-mail que eu vou dar uma aula gratuita. Ai, que bom. Para essa pessoa, para a pessoa poder conhecer, né? Pode ser velho, pode ser jovem, pode ser criança, pode ser a idade que for. Porque yoga realmente é uma coisa de uma experiência interna, né? Então, para isso, precisa experimentar. A pessoa tem que fazer quantas vezes por semana? Ela pode fazer de uma a quatro vezes por semana, cinco vezes por semana. Vai tudo da vontade dela. Da vontade, do tempo, da disposição. Às vezes, é melhor começar fazendo uma vez por semana, daí depois aumentar para duas, para três, para quatro. Com uma, a gente já sente um bom resultado. Já sente um bom resultado, com certeza. Você começou com uma, Silônia? Não. Já começou com um monte. Mas agora é mais. Eu faço. Mas ela faz uma vez por semana. Porque eu não tenho muito tempo. Então, com uma já está resolvido. Já está resolvido. Ai, que bom. Que bom. Fico feliz. Obrigada por terem vindo. Parabéns pelo teu trabalho. Muito obrigada. Seja sempre bem-vinda aqui ao nosso programa. Obrigada. E é isso. A gente chega ao final aqui de mais uma edição. Que você sinta um pouco dessa energia, dessa paz, dessa meditação. Que você consiga aí, dentro do momento agitado que tem o teu dia, que tem o teu filho, que tem as pessoas que te cercam, que você consiga, de vez em quando, assumir um pouco dessa paz, dessa calma. Pensar em coisas boas. Mas, afinal, o nosso pensamento rege a nossa vida. A nossa frase de hoje, final aqui pra você, é a seguinte. Ceder ao pessimismo, admitir que não existem saídas, perder a confiança, a esperança, nada disso nos trará luz. Trará, sim, mais escuridão. Então, faça o contrário. Que fique aqui todas essas dicas pra você. Muito obrigada mais uma vez pela companhia. Record News, jornalismo, 24 horas de plantão. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho